Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Ducks e a Eterno do Bradesco. Com as mudanças do BRB Ducks, quem leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão após as mudanças e regras do BRB? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, vocês viram o vídeo que nós fizemos com as mudanças do BRB Dunks. O BRB mudou as regras do cartão para efeito de uso em sala VIP. Como vocês sabem, a partir de agora, dia 11 de novembro de 2024, os clientes do cartão Dunks titulares têm que gastar 5 mil por mês para poder usufruir da sala VIP. Já os adicionais do Dunks, 3 mil por mês para poder usufruir da sala VIP. E com isso, com essas mudanças, o que acontece com o Dunks e com a Eterno? Qual dos dois tem mais vantagem? Vamos dar uma olhadinha então e fazer uma comparação dos benefícios que os dois cartões têm anuidade e qual dos dois ainda leva vantagem. Vamos então à comparação dos cartões. Vamos começar pelo Eterno. Vamos lá que não teve nenhuma mudança por enquanto? Vamos pelo Eterno então. Como vocês sabem, o Visa Infinity Eterno é do Bradesco emitido para clientes de alta renda com renda a partir de R$ 75 mil e limite pré-aprovado de R$ 150 mil. Logicamente que existem algumas regras que o cliente recebe por convite, o cliente não tem essa renda e tem o cartão. Então tudo isso daí é prática do banco, mas eu estou falando de modo geral quais são as regras para o cartão Eterno. A pontuação do cartão Eterno é de 4 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram e são transferidos para a Alivelo. Onde você pode fazer o que você quiser lá com a Alivelo, vender os pontos para a própria Alivelo, fazer compras com produtos, viagens, ou até mesmo transferir os pontos para Latam, Azul, Smiles, Aeroméxico, Connect Miles, IHG Rewards Hotels, AuaCore e entre outros más. O cartão Eterno tem acessos ilimitados a salas Bradesco com um convidado e também as salas do Lounge Key, o titular, os adicionais, que são 4 cartões e podem levar também 12 convidados por ano. Já no Dragon Pass, você tem acesso ilimitado para o titular, os 4 cartões adicionais e 12 convidados por ano também. Além disso, o cartão Eterno tem desconto em cinemas, desconto em teatros Bradesco e também Concierge Visa Infinity. Além do cartão ser de metal e exclusivo para o segmento alta renda do Bradesco. A anuidade do cartão é R$ 1.848,00 em 12 parcelas. E não tem regras de isenção por gastos ou investimentos junto ao cartão do Bradesco. O spread do cartão varia para compras internacionais entre 5,5% a 6% e o IOF 2024 é de 4,38%. O Aeterno não houve mudanças referente ao lançamento do cartão. E ainda assim o Bradesco vem mantendo o cartão nas origens. No entanto, a anuidade sim houve alteração do Aeterno. Mesmo assim, é uma anuidade considerável perante a outros cartões que temos no mercado que são inferiores ao próprio Aeterno. Então o Visa Aeterno tem aí um apelo legal, um charme, por ser um cartão de altíssima renda que pouquíssimas pessoas têm e que realmente traz o luxo e exclusividade de um cartão de crédito maravilhoso que é o Visa Infinity Aeterno. Agora vou dar uma olhadinha no BRB. O BRB, como vocês sabem, ele também é emitido para o público de alta renda do BRB. A renda mínima do cartão é R$ 20.000,00. O limite mínimo para o cartão é de R$ 50.000,00. E para você ter o cartão, ele passa por análise de crédito, além de alguns produtos que eles exigem que você tenha investimentos, seguros, capitalização, consórcio para atingimento de alguns pontos, conforme o Danilo está mostrando essa tabela para vocês verem. Essa tabela que o BRB envia para os clientes caso queira o cartão Dux, está certo? O BRB Dux Visa Infinity, caso esse que você está vendo aí, ele tem consigo a pontuação de 5 pontos por dólar gasto nacional e 7 pontos internacional. Os pontos nunca inspiram que vai para o Curtaí, onde você pode transferir para Latans, o Smiles, Tab Miles Go e também ao Acor, que é o novo parceiro do BRB. Está certo? O cartão tem acessos ilimitados a salas do BRB, co-working com Goiás, Rio de Janeiro e Santos Dumont, salas de Goiânia e também VIP Club em Brasília. Além disso, o cartão traz consigo acessos ilimitados para o titular, ao Lounge Key com 3 convidados ilimitados por visita, ao Dragon Pass, o titular, com 3 convidados ilimitados por visita e ao Priority Pass com 3 convidados ilimitados por visita. Já os cartões adicionais são 4 de graça e você também tem aí acessos ilimitados para os adicionais. O adicional titular do cartão pode levar 3 convidados no Lounge Key, ilimitado por visita e o adicional titular do cartão com 3 convidados ao Dragon Pass. No Priority Pass, os adicionais não têm acessos, mas têm acesso também a salas BRB Co-Work em Congonhas, Rio de Janeiro, em Brasília, VIP Club e em Goiânia, salas BRB. Então, o cartão em salas VIP tem esse apelo forte aí com acessos a salas VIP, tá certo? O spread do cartão é 4% e o EF de 4,38 para 2024. Anuidade do cartão, R$ 1.680, mas você pode isentar essa anuidade por gastos mensais. Gastos iguais a R$ 20.000 a R$ 34.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. Já para gastos iguais ou superiores a R$ 35.000, você isenta 100% da anuidade do cartão BRB Visa Infinity Ducks. Bem, as mudanças do Ducks, que a partir do dia 11 de novembro, o cliente para ter acesso titular às salas do Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass, necessita de um gasto de R$ 5.000 por fatura anterior ao uso da sala VIP. Ou seja, nós estamos no mês de outubro, ele tem que gastar esse mês R$ 5.000 para poder usufruir na sala VIP de novembro. Exemplo, novembro. Novembro, ele tem que gastar, a partir do dia 11, R$ 5.000 para poder usufruir no mês de dezembro e continuar usando as salas VIP. Caso no mês de dezembro ele não bata a meta, no mês de janeiro ele não terá acesso às salas VIP. Está certo? Isso para o titular. Já para os adicionais, ele precisa gastar R$ 3.000 por fatura para manter acesso à sala VIP, exatamente como o titular. Se esse mês de outubro ele gastar R$ 3.000 adicionais, em novembro ele pode continuar usando a sala VIP. Em novembro ele gasta R$ 3.000, ele pode continuar usando em dezembro. Em novembro ele não gasta R$ 3.000, ele não tem como acessar em dezembro a sala VIP. Então é assim que muda o BRB, os seus benefícios para uso de sala VIP por gastos. Bem, de modo geral, você vê que o cartão BRB tem uma força muito forte que é a pontuação, que é 5 pontos contra 4 da Eterno e 7 contra 4 da Eterno também. Anuidade também mais baixa que o Eterno e você isenta por gastos mensais. Então acaba sendo interessante pontuar mais, isenta por gastos mensais. E o spread, você viu que o spread do Bradesco, a Eterno é de 5,5 a 6. O do BRB e da Ducks é de 4%. Então também leva vantagem no esquisito. O Eterno não tem acesso ao Priority PES, o BRB Ducks tem acesso ao Priority PES titular, com 3 convidados limitados, através de gastos de R$ 5.000 por fatura. Como eu expliquei para vocês no último vídeo, quem tem um cartão como esse, se não gastar R$ 5.000, está com o cartão errado. Porque não tem como uma pessoa ter um cartão desse e não gastar R$ 5.000 no cartão Ducks. Então, aqueles que não gastam R$ 5.000, está totalmente com o cartão errado. Principalmente agora, que te obriga a gastar R$ 5.000. Caso não gaste, você não vai ter acesso de graça na sala VIP do BRB, tampouco das salas do Launch Key do Priority PES e Dragon PES. Então, não. Como você viu agora a mudança, caso você não gaste R$ 5.000, você não terá acesso às salas VIP do Launch Key do Priority PES e Dragon PES. Então, ou seja, está com o cartão errado. Tirando isso, o BRB acaba sendo mais atrativo. Então, mesmo assim, o BRB nessas mudanças continua sendo melhor que o A Eterno. Mesmo com essas mudanças pequenas que houve para clientes do cartão Visa Infinity. Então, o que acontece é que o cliente do BRB é obrigado a gastar R$ 5.000 naquele mês que ele pretende usar a sala VIP, no mês seguinte. Então, ele tem que gastar para manter os acessos. Agora, de novo, eu repito para vocês. Não é comum uma pessoa ter o cartão Ducks e não ter o gasto de R$ 5.000. Então, é comum você ver uma pessoa gastar R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 30.000, R$ 50.000 no Ducks. Mas não é comum você falar que não gaste R$ 5.000 no Ducks. Então, quem tem um cartão e não gasta R$ 5.000 agora, literalmente está com o cartão errado. Então, ainda assim, o Ducks é melhor que o A Eterno. Então, vocês viram que dá para comparar. Quando você vê números, realmente o Ducks ainda é interessante perante ao A Eterno. Está certo? Está aí para vocês as mudanças que vêm pelo BRB. E qual dos dois é melhor? O Ducks continua sendo melhor ainda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Roberto Santana, um grande abraço. Marcelo Cassini, um grande abraço. Adriana Sarmento, um grande abraço. E Gabriel Valadão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. E Gabriel Valadão, um grande abraço. E Gabriel Valadão, um grande abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí